Mercado Agrícola Alguns países, apesar de toda crise mundial de alimentos, estão trabalhando rapidamente para dar aos compradores a possibilidade de saber qual é a pegada de carbono que cada alimento deixa ao ser produzido. Lá nos Estados Unidos, há discussões sobre qual deixa menos pegadas. Se o feijão seco, em pacote ou feijão em lata. Na Europa, já existe e está chegando aqui no Brasil um aplicativo que indica qual produto disponível no supermercado deixa mais ou menos pegadas. Além disso, ele indica diante da prateleira qual marca é mais sustentável. E por falar em feijão, produtores rurais dizem que nesse momento não está sendo vantajoso produzir feijão devido riscos de perdas com o clima e baixa valorização da saca. O Vlamir Brandalize disse que se confirma a previsão de pouca oferta de feijão nos próximos três meses. Segue com algumas colheitas localizadas, tem colheita de lavouras do sul-oeste paulista, produtor reclamando da produtividade aí na faixa de 40 sacas, alguns falando abaixo de 40 sacas. Feijão sofreu com frio, as lavouras que estão no campo da primeira safra também sofreram com frio. Provavelmente nós estamos aí com o primeiro plantio, o feijão da primeira safra, sendo uma das menores áreas da história do feijão brasileiro, justamente em função do clima irregular, muito frio, e o produtor buscando outros cultivos, porque alega que vender feijão a faixa de 200 a 300 reais a saca é inviável de produzir devido ao custo. Esse é o que muitos produtores apontavam aí, porque estavam trocando aí cultivo da primeira safra de feijão, principalmente em favor da soja, que também ganha espaço em cima das áreas de feijão. É por isso que a gente continua mostrando aí que, provavelmente, nesses próximos dois a três meses, até dezembro, vamos ter poucas ofertas de feijão, mercado enxuto de feijão, e agora vem as reposições. Os empacutadores vêm para o mercado comprar feijão para atender a demanda de outubro na linha do feijão carioca, que segue na faixa aí de 300 reais a 330, 335, um feijão tipo 7,5 na faixa de 300 reais, 305, 310, feijão na linha do tipo 9, 9,5 quando aparece, acima de 335 reais, mas os vendedores querem mais de 350. Para o primeiro feijão, feijão novo que aparece, essas são as pedidas. Há indicativos que teriam negócio até acima de 350 para o feijão nobre, na linha do carioca. Feijão preto continua na calmaria, dos 180, 210, não tem mudado muita coisa, mas tem boa demanda no varejo. Feijão preto está chegando ao consumidor aí na faixa de 5, 6 reais o quilo, está girando bem ao consumidor. A demanda do feijão preto tem crescido, em função do que o feijão carioca tem ficado de, da faixa dos 750 aos 9 reais o quilograma aí na gôndola do supermercado. Esse é o mercado do feijão que mostra as lavouras em desenvolvimento e muita reclamação dos produtores, em função de que o ano não tem sido favorável, porque essas massas de ar frio aí tem dificultado o crescimento, as lavouras não evoluíram nesta temporada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E aí, você já acompanha as nossas redes sociais? YouTube, Facebook, Instagram, podcast no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes. Já acompanha as notícias no nosso site paracatorural.com? Se não, vai aí no seu aplicativo favorito e busque por Paracator Rural. Nós estamos nessas plataformas e também na TV Milagro, na sua antena parabólica e no rádio, na rádio Boa Vista FM. E a gente quer deixar aqui um grande abraço a todos vocês, um agradecimento especial porque quando você compartilha o nosso conteúdo, você se torna um grande apoiador do Paracator Rural, fazendo esse conteúdo chegar a mais pessoas mundo afora. Lembre-se, hein? Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, também no Twitter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, vários aplicativos de podcast, no site paracatorural.com e ainda na TV Milagro e na Boa Vista FM. Por falar em Boa Vista, um abraço aí para os nossos amigos da Copervap. E lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Lá no nosso canal YouTube, você vai lá em qualquer vídeo que você gostar, comenta, deixa lá o seu nome, de qual cidade você está falando, para a gente poder mandar um abraço aqui para você, tá bom? Seu Paracator Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Para minha querida esposa, Paula. Beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Que ele, que está acima de tudo e todos, te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracator Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracator Rural Programa Paracator Rural